E olá gente, mais um vídeo e eu estou aqui com o Minecraft, haha, lol, né, como isso é escrito ali, vamos nos pixel arts aqui gente, eu só fiz dois pixel arts aqui, é que eu tô meio, tô fazendo o negócio lá do vamos, né, só que eu vou mostrar meus pixel arts que eu fiz, só fiz dois, só que um dia eu fiz mais do que esses dois pixel arts aqui, eu fiz muito, só que esse mapa, chato, isso é, sumiu, é sumiu, ai droga, tô jogando um pouquinho, mas aí ó, é esses milho aqui e o balde de lava, né, todos os mapas que eu fiz do pixel arts lá, cara, saiu, não sei porquê gente, aconteceu alguma coisa, é estranho demais, mas aqui ó, como vocês estão vendo, tem uma vila aqui, né, ó, Mas vamos agora pro nosso jogo real, vamos Entrando, entrando, demora muito, deixa eu colocar F8 de novo, agora não vai fazer mais, travou, travou E, eu só coloquei isso daqui, lembra, né gente, né, e cês ainda lembram que tinha um monte de ferro lá, né, e agora cês vão ver o que aconteceu, eu tô no criativo aqui de novo, Desculpe gente, meu deus do céu, eu sou um burro mesmo, só que eu sempre fico, ó, eu sempre fico no criativo quando que eu termino o vídeo, só pra, me fazer essas coisas, ó, então ó, como cês tão vendo aqui, ó, Eu, lembra, lembra que tinha ferro até aqui em cima, então ó, saiu tudinho, né, eu até peguei pra ir mais rápido, né, só que não dropou, mas não pode dropar também, é, então daqui a pouquinho eu vou, deixa eu, opa, Ô gente, eu não sei se vocês vão gostar disso, só que, eu queria colocar o spawn point aqui no, na vila, eu não queria sair, se não, ó, se fosse assim, ó, que eu quebrasse minha cama e não voltasse aqui, eu ia ficar com muito medo, se eu quebrasse a cama aqui, entendeu, então, por isso que eu vou colocar o spawn point aqui, e outra coisa, Não vai dar pra mim colocar o spawn point, se, se eu não fazer isso daqui, aberto para lã, permitir share, shit, on, é, assim vai dar, porque isso daqui é de sobrevivência, né, então, né, Deixa eu, ó, tem um monte de coisa que cês tão vendo, uma, uma esmeralda, gente, ó, e eu tava tentando pegar mapa aqui pra mim saber onde que era, tudo, os lugares aqui, os negócios, né, Isso daqui cês tão vendo a carninha, o mapa de, mapa de branco, é, em branco aqui, esse daqui eu, eu, não, ó, é rapidinho, deixa eu tirar essas coisas aqui, deixa eu vir, mãe, aqui, pra mim tirar essas minhas coisas, Peraí, mãe, rápido, também eu vou fazer isso, é, opa, tirar isso daqui também, isso, agora, destruí, item, pronto, agora eu posso pegar todas as minhas coisinhas, E colocar, e colocar, spawn, opa, spawn, opa, point, agora, game mod, zero, prontinho, agora tá bom, né, agora vamos lá, Ai, tá sem som aqui, deixa eu colocar o som aqui, beleza, agora tá o som, né, ó, como cês podem ouvir agora, ó, né, Então deixa eu entrar na minha casinha aqui, né, cês tão vendo que eu tenho muita coisa aqui que eu já mostrei já, Vamos lá Morre porquinho, vem cá Vem cá porquinho, porquinho, vem cá chafado Né, gente, ó Até que nasceu bastante já, ó Plantei aqui, como vocês viram naquele vídeo lá Né, até que foi bastante De novo aquilo lá, né Não ficou nada ali em cima Ok, deixa eu ir pro outro lado Esse aqui quebrou ali E eu vou tirar isso daqui agora Porque não tá indo mais Prontinho Opa E vou matar esses porquinhos aqui Porquinhos, porquinhos E gordinhos Gordinhos, eu quero gordinhos Gordinhos, opa, me dá carne Me dá carne Bebe, 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 bebe Eu me amo Por favor, não sei Não, é imensa E tu Opa, critical Critical Badass, 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 badass Então, gente Ainda tá um monte de Vocês viram aqui que tá uns buraquinho aqui Mas eu não sei porquê Eu acho que foi Creeper que explodiu Ou não sei, eu não lembro Se foi Creeper mesmo que explodiu aquilo ali Mas eu acho que é Mas eu acho que é Mais um pouco 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 Codinho Mais Iaba Que descalço E Sabe aqui Gente, eu tô querendo encontrar uma caverna Só que eu não sei se vai dar Viu Queria achar uma caverna Vocês viram que sempre entrava um pouquinho aqui, né Ai, já tô irritada disso Ô, gente Ó Também vou tentar achar Alguma clã aqui Deixa eu ver Deixa eu tentar achar aqui Esse daqui é clã? Não Não Não, não é clã aqui Tentar achar aqui Opa Beleza Nossa, gente Eu tô com fome Nem vi Tô comendo muita batata Travou Que droga Ai, que droga, meu Tá louco Esse jogo é só trava, meu Ai, droga, droga, droga Ai Vou subindo Comendo Ai, vou ficar com dor de barriga Deixa eu sair daqui logo É Vou ficar com dor de barriga daqui a pouquinho Se eu não sair daqui Prontinho Ai, ai Pronto, mais um agora Oxe Vou tentar achar outro laguinho Porque aqui não tem nenhuma Argila, né Quer dizer Na verdade Não, aquilo ali não é argila Ai, ai Então outro dia, gente Se eu conseguir achar argila Pra fazer um potinho Pra essas florecinhas aqui Eu acho Porque senão vai ficar muito ruim Pra vocês aí, né Porque senão vai demorar muito E eu não consigo pular Essa coisa Ai, droga Travou Travou, travou, travou De novo Deixa eu ver Esse aqui Tem nenhum Ai, droga Ah Eu quero achar um pocinho Pocinho Eu sei que eu já achei um pocinho Mas quero achar uma Lagoa mesmo Eu não quero ir naquele bioma lá Que tá aí fora bioma De gelo De gelo Gelo Achei Será que lá tem clã Quer dizer, argila Ah, clã Ai Quem bateu Não sei Ai, gente Eu acho que vai ser muito difícil Achar mesmo Acho que eu tenho aqui Umas madeirinhas Vou pegar essas madeirinhas Que é Né Até que é fácil de achar também Só que Vou pegar essa madeirinha Aqui Meu computador Gente Vocês sabem que é muito ruim Eu acho, né Não sei Se vocês sabem Que isso é isso, né Mas pra mim é assim Opa Vou pegar aqui também Pra mim Vou botar no potinho também E se um dia E se um dia dá também Vou pegar mais um aqui Desde que eu vou voltar pra minha casa Porque tá começando a escurecer Bugou Ai, tá louco Até que os vídeos Vai rápido Assim, né Gente Nossa Já tá nove minutos Já Eu acho Eu acho Até Tá nove minutos Depois eu vejo Que eu vou voltar pra minha casinha Lá Gente Eu já sei o que eu vou fazer É Game rule Game rule Keep Inventory True Ok Agora barra kill Eu quero voltar pra casa logo Prontinho, né Ainda bem que não dropou nada Agora deixa eu dormir aqui Oh, não, 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 não Ai, dorme aqui, idiota Mas se eu morrer eu vou nascer aqui Vou nascer bem aqui Opa Aqui Ah, não Foi cacão Ai, droga Ah, tava cozinhando aqui Ferro aqui Cozinhando ferro 64 aqui Opa 68 5 carinhas Prontinho Opa Tem uma Fresh table aqui Prontinho Prontinho aqui Deixa eu Pronto Pronto Eu não lembro como faz Não faz o negócio da gente É pintura Aquela pintura lá Sabe Vou fazer um monte aqui Tá bom Isso daqui Vou fazer duas espadas de ferro Vou fazer duas espadas de ferro E dois machados E dois machados Prontinho Ah, também vou fazer isso, né? Agora serve também pra essa coisa aqui Né? Não, mas eu vou fazer só um Essa daqui eu vou fazer só um É Essa daqui não presta É Prontinho Agora tamo Bó Eu até coloquei um E aqui também Eu vou colocar Uma Não Uma carneja Deixa eu colocar Uma dessas coisas aqui 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 Prontinho Vou ficar com Sempre uma Coisa Beleza Isso daqui eu vou guardar também Não vai precisar Opa Isso daqui eu vou colocar na fornalha Opa Ah Sempre esquece Deixa eu colocar pra cozinhar aqui também A carninha de porco Eu ia falar de novo Hoje Isso daqui é diferente Não 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 Então Gente Como que eu falei pra vocês Eu vou tentar achar Né Tentar achar uma Caverna Deixa eu ir cavando aqui Pan Tchan 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 Ô Sou burro Memo Né Eu esqueço Minha picareta E também Tocha Olha como eu sou burro Idiota Mesmo Ai Idiota 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 Ai ai Deixa eu pegar uma tochinha aqui E uma picareta Eu sei que tem uma picareta Eu sei que tem uma picareta naquele baú lá Mas eu vou pegar a cheia Aqui Ué Aqui Opa Não Estou aqui Fica ali Deixa eu ir naquele lugar lá Então Prontinho Eu até vou fazer um lugarzinho aqui Pra mim não esquecer como que é Onde que é Assim 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 Aqui Aqui Nossa Deu certinho É E por aqui Opa Ó Já ouvi zumbi Deixa eu colocar uma tochinha Aqui Já Estou com medo Ai Hum Hum Difícil achar Que louco Vou ficar assim Só mesmo Só assim Gente Ai Ô gente Quer saber Se eu conseguir achar uma caverna No outro episódio Eu mostro Só que Se eu ficar cavando assim Vai demorar muito Então deixa pra lá Né Ai Tá louco Eu esqueci de levar comida Aí tem porquinho É Só que Porquinho Com Carne Não Crua Assim Não vale Né Prontinho Já matei a lula E Beleza Travou de novo Gente Daqui a pouquinho Já vou terminar o vídeo Aí Porque já tá Dezessete minutos Como vocês podem ver Né É Eu vou tentar Oba Olha Aqui não tem nenhuma Não Eu vou tentar ver Se tem aqui Eba Tem 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 Olha gente Vai dar pra fazer Hoje mesmo Hoje mesmo Vamos ver se vai dar Mesmo Nossa Meu Eba Droga Travou Travou Senão eu vou morrer Ai Droga 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 Quando sempre tem que terminar meu vídeo Sempre tem que travar Né Deixa eu voltar aqui de volta Começou uma assim mesmo Tá bom Agora eu vou voltar pra minha casa Eba Deixa eu voltar assim Ó gente O negócio lá Só tá lá em cima Ai Um monte de ferro lá em cima Né Eu deixei aquele dia que eu mostrei Lá Ô gente ó No próximo episódio Eu não vou ficar no criativo Eu prometo Então ó Já deixa eu cozinhar só três lá De clãs Espero que dá Pro vídeo inteiro Espero 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 Eu espero Se não der Se pausar o vídeo Daí eu coloco É Mas vai Vai dar pra fazer Ai vai logo Bicho Doido Só três Só três Só três Quero fazer Conquista Hoje É Mas isso não é conquista Né David Um tijolo 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 Dois tijolos Agora falei assim Certinho E Três tijolos Prontinho gente Vou deixar aqueles lá Aqueles lá assim E Conseguimos fazer Conquista Nossa Beleza Um vaso de flor Agora eu vou Pegar um Aqui De Isso daqui Opa Estou trabalhando um pouquinho Mas Tá Tudo bem Prontinho gente Conseguimos fazer Isso daqui Né Vou deixar aqui No baúzinho mesmo Depois eu Faço mais Então é isso gente Até o próximo vídeo Falou Né 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 Tchau gente Tchau gente Liii